Fala, gurizada! Aqui é o canal Grangeiro, trazendo mais um vídeo aí pra vocês, pessoal. Estou hoje aqui na série Desbravando Novas Terras. Eu tô cortando as madeiras aqui, né? Dando continuidade aqui agora com a ponce, né? A gente tá indo um pouquinho mais rápido, tá rendendo mais, né? Então agora eu vou terminar de carregar essa carreta aqui. Falta um pouquinho, falta pouca coisa ali pra completar, né? E aí a gente tá fazendo um vídeo aí pra mostrar pra vocês aqui como é que tá o andamento aqui da nova fazenda, né, gente? Vamos deixar o nosso caminhão aqui. Acho que aqui tá bom, né, pessoal? Beleza. Agora vamos ali pegar a nossa empilhadeira. Empilhadeira, acho que... Não sei se eu pego essa aqui. Eu acho que eu vou pegar a do Amazifex aqui. Essa aqui não é uma verdade, né? Não é uma empilhadeira, é uma carregadeira. De vez em quando a gente troca os nomes das coisas aí, pessoal. Mas isso aí é quase que já meio que normal. Dá uma soltadinha. Então é isso aí, né, gente? Eu vou agora, hoje eu acho que eu vou tentar ver se a gente consegue também colocar uma... Eu acho até que eu nem vou fazer hoje. Eu vou ter que começar a construir ali a minha sede ali na... Da fazenda ali, né? Como agora veio um mod de uma casa, né, pro farm, finalmente veio, né, gente? E então eu vou... Eu vou botar um... Vou botar essa casa ali. Eu vou ajeitar melhor a situação. Vou fazer uma sede legal ali com galpões. Vamos tentar fazer uma coisa bem... Bem bacana ali pra vocês. Curtirem. Mas pra isso a gente tem que começar a derrubar as madeiras aqui. Derrubar as árvores. Cortar, né? Vendê-las. Fazer dinheiro. Aquela lavoura lá, eu... Eu praticamente, eu desisti dela, gente. Porque não tem condições. Ela tá muito ruim pra trabalhar por causa daqueles... Daquelas galhos, daquelas árvores que... Tavam viradas lá, né? Ah, minha... Nossa Senhora. Tava tão bonitinho. Por que que tu vai cair, filho? Ele vai cair lá pro outro lado. Isso. Valeu. Parabéns. Muito obrigado pela força. Vou te contar. Se ela tava certa, eu queria dar uma ajeitadinha melhor. É sempre assim. Trabalhar com madeira... Tem esses probleminhas, hein? Às vezes tu quer arrumar a carga melhor. Ah, vou dar uma ajeitadinha aqui melhor. Porque... Bah, daqui a pouco vai passar um avião aqui também. Bem por cima da casa. Quando o cara tá gravando o vídeo, é... Tudo acontece. Então, Jack, me saiu um estranho, cara. Meu Deus do céu. Aí, ó. A gente vai arrumando a carga assim conforme dá, né? Vai com calma. Tem que ter calma pra carregar madeira. Não adianta ser meio nervosinho. Tu não vai conseguir carregar mesmo, gente. Tu tem que ter muita paciência pra trabalhar com isso aqui. Não é tão simples assim, tu... Tu jogar aqui na... Com madeiras aqui, né? No farm é bem chatinho. Tem gente... Como eu falo, tem gente que gosta, né, cara? Mas tem outros que não curtem, que não tem paciência, né, cara? Na verdade. É uma coisa que demora pra Dedéu. Tem que ter muita calma. Isso, fica aí agora, né, mano? Já comoda. Era bem aí que eu queria que tivesse ficado antes. Oh! Coisinha difícil. Agora ali em cima a gente já não dá mais pra botar com a JCB, né? Quando chega no finaleiro do... Do... Da carga ali. A gente dá uma ajeitada com... Com esse... Com essa garra aqui, né? Isso aqui é um mod da Bio Belt, se eu não me engano. Deixa eu ver uma coisa aí. É. Isso mesmo. É um modzinho da Bio Belt. Muito bom, por sinal. Uma das melhores garras que tem aí no farm é esse aqui. Esse modelo aqui. E aí eu nem vou encher muito, né, gente. Então eu vou só pegar aquele outro ali que ficou solitário ali no meio do... No meio do campo. E vamos... Vamos levar. Vamos vender. Vamos faturar. Vamos faturar. Gente, isso aqui é o seguinte, ó. Pra quem não conhece a série aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô desmatando aqui, né? Eu tô derrubando as florestas aqui de... De... De árvores... Replantáveis, né? Que isso aqui tudo é árvore de reflorestamento, né? Eu não tiro as árvores nativas, né? Que nem a... Que nem a tem ali na volta das caixas. Eu não tiro elas, né? E o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um desmatamento aqui e tô abrindo lavoura, gente. Nessa série aqui. Por isso que o... O nome da série é Desbravando Nova Serra. Foi uma... O lance que eu quis fazer diferente aí no farm, aí no... Pro PS4, né? Também que... Tava tudo meio que a mesma coisa sempre, aí... Tentar fazer alguma coisa de diferente no jogo, né? Tem... Já que o jogo nos oferece possibilidade. Esse mapa aqui, ele não tem animais, né? Esse aqui é o mapa Heinlecht Pacific Heinlecht, uma coisa assim. Se eu não me engano, é... É o... A tradução dele é a entrada para o Pacífico. A princípio... Eu creio que seja essa aí a tradução pra ele. Pelo que eu andei dando uma pesquisada, eu acho que é isso aí mesmo. Tá, gente? Então, ele não tem... Ele não tem animais, né? Então, ele fica um pouco limitado. Então, o que que eu vou... O que eu pude bolar aqui nesse mapa que veio pra gente aqui, ó? Isso aqui não é o mapa que eu escolhi, né? Isso aqui é o que a gente manda... Pro... Pros... Pros consoles, né, cara? Não tem muita opção. Tu joga com o que eles te mandam. Não com o que tu quer buscar no... Na... Aí no... Nos sites aí de mod, essas coisas. Não tem como fazer isso aqui, não. PS4 é o... O que tem tá aí. PS4, Xbox... É um... Console e é isso aí, gente. É... É o que tem na pastinha do mod lá que eles te mandam e fica feliz. Então, tu tem que fazer com... Com os recursos que tu tem. E aí eu bolei esse esquema aí de fazer essa série aí. É só ela... Com ela há um bom tempo já, né? É que é muito demorado pra se fazer esse tipo de... De trabalho aqui, né? De tu ter que cortar as madeiras. Tu tem que cortar, tu tem que carregar, tu tem que vender. Depois tu tem que... Quando tu tiver com a área totalmente desmatada, aí tu tem que vir com o arado, abrir os campos. É bem... É bem legal, né? Uma... Bastante coisa diferente pra se fazer. Não cai lá, filho. Chega de carregar isso aqui, gente. Senão daqui a pouco vai virar. Vai cair um no chão e eu vou ter que estar juntando novamente. Tá? Então agora vamos levar. Vamos prender as cintas, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ali eu prendi, né? Vamos lá... Vamos lá vender. Mas pra vender também eu fiz um esquema diferente ali. Eu bolei um... Um jeito de poder chegar com essa carreta ali. Ela é basculante. Nós vamos tombar a madeira lá dentro. Então eu tô agora desmatando essa área toda aqui, gente. Aqui já vai dar uma lavoura bem grande, ó. Ali, ó. Toda essa área aqui eu já vou fazer de lavoura. E mais pra lá ainda. Vou ir cortando até... Até onde der ali. Vamos aqui agora na serraria vender a nossa madeira, né? A vantagem é que tu faz o dinheiro... Eu comecei do zero, do zero, do zero mesmo essa série aqui, gente. Eu jogo ela no difícil. Eu... O maquinário que veio, eu peguei e vendi, né? Que era bastante máquinas. E eram umas máquinas que eu não queria usar. Não tinha necessidade. Aí me sobrou dinheiro. O que eu fiz com o dinheiro? Eu peguei e comprei tudo em caixa de abelha. Foi um jeito de eu sumir com a grana. Pra mim, realmente começar do zero mesmo na série. Então lá em cima tem umas caixas de abelha, mas elas vão te dar um rendimento muito grande. Dá uma... Dá um lucrinho aí por dia, mas não é grande coisa. E aí foi um jeito de eu... Como eu vou dizer assim, desaparecer com o dinheiro, né? Pra realmente ficar mais real, assim, que o cara tá começando realmente do zero. Agora aqui eu vou explicar pra vocês como é que o granjeiro faz pra vender a madeira aqui, né, gente? Ficou meio complicado aqui, gente, porque tem umas madeiras que tão muito pra frente aqui. Ela não tá me deixando manobrar, ó, o caminhão, ó. Ih, deu zebra aqui. Vou ter que ir mais retinho aqui. Essa madeira aqui tá trancando a gabina aí, gente, ó. E aí não me deixa eu manobrar direito, ó. Vou ter que fazer um esquema mais... Mais de longe aqui, ó. E tentar ir mais reto possível. Ah, rapaz, que digo. Quando resolve se atravessar é bonito. Na verdade, essas madeiras aqui era pra estar sendo cortada com 7 metros, né, gente? É que 7 metros deixa uma madeirinha ali muito sem vergonha. Ah, mas tá difícil. Ficou sem direção, tá, o caminhão. Agora vai dar. Feito. Com calma a gente ajeita. Não tem, não tem outra maneira. Tem que ter paciência. Tá, gente? É porque ficou ali, ó, a... Essa madeira ali ficou encostando na gabina do caminhão, ó. E aí, ela tinha que ter ido um pouco mais pra trás. Então, como eu falei, tem que ser madeira de 7 metros e não de 8. Então, agora eu vou vender, ó. Aí tu aperta o X aqui, se eu não me engano. Isso. E começa a vender as madeiras. Tô com 43 mil. Vamos ver até onde eu vou. Ó, fiquei com 95 mil. É um troquinho legal, né? E agora vamos de novo. Vamos carregar. Vamos fazer outra carga aqui. Tem bastante madeira no chão aqui ainda, ó. Agora a gente vai pra JCB. Agora a carreta tá vazia, dá pra trabalhar com a JCB, gente. Ela é um pouco... Ela é maior, né? Ela agarra mais madeira, mas ela não... Ela não ajeita muito bem. Pra ajeitar, quando a finalização da... Da carga tem que ser com aquele menor ali, que fica... Fica mais ajeitado. Ó, sempre tem um pauzinho que se atravessa, ó. Aquele ali já vai me... Complicar a minha carga ali, ó. Aí tu vem aqui nesse vão do meio, ó. Pra poder baixar o garfo, né, gente? Tá aí, ó. Tá descarregado. Agora, que é legal a gente trabalhar com madeira, é pode ter certeza que é legal. Só que dá um trabalho. Pra quem não gosta de... De basquetear, de trabalhar, meu. Não é o... Não é o... Não é o... Como é que é a função certa no Fire, não. Ah, minha nossa. Se atravessou ali, ó. Engraçadinha, já tinha que se atravessar. Vai pro lugar, é muito isso. O pão grangeiro tem bastante paciência, gente. Pode ficar tranquilo. Aí, agora, ó. Vamos botar aqui o resto. Opa. Trancou num toco ali. Aí. Pessoal, então é isso aí, né? Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu vou... Eu vou continuar em off aqui agora, né? Terminando de carregar. Porque eu vou passar o vídeo inteiro carregando um caminhão. Aí também não era, né? Vamos ver se eu consigo dar uma ajeitadinha naquela tora ali. Não se esqueça, pessoal. Vamos rumo aí aos 200 inscritos aí. Vamos dar aquele apoio aí. Vamos se inscrever no canal aí, ó. Vamos deixar o like também, que é importante aí pro canal. Vocês dão um apoio muito grande aí, deixando o like aí pra gente. É importante demais. Aí, gente. Já viu? A gente tem a tora. Tudo tem um jeitinho. Não adianta. Tem que ter a manha. Né? E é isso aí. Agora, depois vem aqui as outras toras aqui atrás. Que sobrar um pouco aqui pra trás, não tem problema, né? Tá, gente? Então, não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Vamos tentar chegar aí, pessoal. Essa semana ainda, nos 200 inscritos. Não se esquecendo, live todos os dias, a partir das 20 horas. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus.